Música Oi meninas, voltei! Bom meninas, desculpa pelo meu sumiço, mas aconteceram muitas coisas nessas duas semanas. A primeira delas é que eu tive dengue, então eu fiquei afastada por uma semana por causa da dengue. Depois quando eu voltei, a minha cachorrinha pipoca, que depois eu também vou fazer um vídeo pra vocês, ela tá com a doença do carrapato e tá também com um probleminha no fígado. Então atrapalhou bastante. Também tive prova na pós, foi bem difícil. Bom, hoje eu vou falar pra vocês porque eu tô com esse negócio aqui no nariz. Ó, tá? Eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo comigo agora. Desculpa eu estar falando desse jeito, mas é porque eu não consigo falar de outro jeito, tá? Bom, lembra que eu tava com aquele... Só um minutinho, gente, vou tomar um pouquinho d'água porque tá doendo. Produção, pega um pouquinho d'água pra mim, por favor. Deu até o céu da boca. Bom, vamos lá, voltando. Eu fiz o exame hoje de monometria esofágica. E ele é assim, ele é bem complicado. Bem complicado mesmo. O que que acontece? Eu cheguei lá e... Tudo por causa do meu estômago, eu tô tendo muito refluxo. Então, o que que eu tô falando? Tô falando por essa dificuldade, desculpa. E quando eu cheguei lá, o médico, né, me explicou, me orientou como é que seria o exame. É um tubinho. Esse monometria esofágica é um tubinho bem mais grosso que esse. O que que ele faz? Ele colocou uma pomadinha, acho que vaselina no meu nariz. Depois eu tenho que puxar. A sensação que dá é como se você estivesse se afogando. Assim, é horrível. Mas é o mal necessário, tá bom? Nem tudo está perdido, gente. Aí tá, você faz isso. Depois, ele pega o tubinho e vai enfiando. Bem devagarzinho. Você tem muita ânsia de vômito. Você, na verdade, vomita várias vezes. Mas como você tá em jejum, então não sai nada, né? Mas assim, em suma é isso. Depois que me enfia esse tubinho dentro, você deita. Quando você vai deitar, o tubinho no esôfago, né? Que é o objetivo, mas é pelo nariz. Fica a enfermeira do seu lado, o médico fica numa máquina, fazendo um gráfico, sabe? Do esôfago. Nesse tempo, ela fica puxando o caninho que tá no esôfago. Fica puxando e fica falando vários números. Dezessete, vinte. Acho que é a profundidade. Não compreendi. Por que disso? Mas tem que ter um motivo, é óbvio. E... Ah, e outra coisa. Também na hora que tá fazendo esse exame, é muito importante você evitar engolir saliva. Porque, não sei por quê. O médico falou que é importante evitar engolir saliva, mas a enfermeira fica colocando nos jatos de água, na boca, e... Aí você vai, ele engole, você vai engolindo, acho que aí ele vai vendo como funciona o esôfago. Ele não dá anestesia geral, como na endoscopia, que é justamente pra você poder trabalhar. E também ele expirra antes de você engolir o tubinho, a vasilina no nariz e expirra aquele negocinho também pra ficar dormindo, que nem na endoscopia. E também, antes de fazer esse exame, ele é bem complicado, são pessoas também que já teve, já fez uma endoscopia. Tanto que você tem que levar. É bem burocrático. Desculpa. Bom, é... Foi isso que aconteceu. Eu fiquei lá, eu acho que uns dez, quinze, vinte minutos, eu acho. No máximo meia hora, mas foram as piores meia hora da minha vida, assim, foi ruim. Depois que eu acabei de fazer a monografia, monografia, desculpa, eu tô pensando na minha monografia, inclusive, que eu vou ter que fazer agora. Manometria esofágica, fala bem assim, eu vim aqui no site, tá falando assim, que é o exame diagnóstico, que tem por objetivo estudar o funcionamento de todo o esôfago, por meio de medicações de pressões, essas informações são processadas por um computador, é isso que eu falei pra vocês, e formam gráficos. Através dos quais é possível avaliar se existe alguma doença que esteja provocando os sintomas do paciente. Beleza? Então, assim, é assim que funciona esse... Eu acho que deu pra vocês entenderem. Qualquer dúvida, eu só deixo a perguntinha aí que eu vou respondendo pra vocês. agora esse daqui, ele vai marcando aqui o horário, tudo direitinho, e ele tem um negocinho que está aqui, ó. E depois eu vou anotar pra vocês direitinho. Esse daqui também, depois que ele tirou o outro caninho da manometria, esse daqui é o PH-metria. Como funciona esse PH-metria? É um exame laboratorial para quantificar o refluxo ácido e relacionar os episódios de refluxos ácidos com os sintomas representados pelo paciente. O que que acontece? Gente, eu estava tendo muito refluxo. E, às vezes, além de eu não conseguir nem encostar, eu dormia e eu acordava voltando o que eu tinha bebido, voltava pelo meu nariz. Então, assim, estava terrível. Este exame é solicitado pelo médico quando existe a suspeita ao qual você necessita estudar a doença de refluxo. É um exame feito com anestesia local. Na verdade, a anestesia local é o que eu falei pra vocês. É o sprayzinho que joga na boca e a vaselina que coloca no nariz. Necessita de jejum, prefere jejum de 12 horas e deve ser suspender o uso de medicamentos. É muito importante, que é pra não camuflar o refluxo. Que tem influência no resultado do exame. Então, você tem que ir pontoprazol, omeprazol. Você tem que suspender por sete dias, uma semana. Depois que ele fez o exame da manometria, ele já colocou isso. Quando ele vai enfiando, gente, você vomita muito. Você não tem de onde tirar, meu. Assim, não pode sair correndo de bater no médico, de sair batendo em todo mundo. É assustador. Mesmo assim. Eu não vou mentir pra vocês, entendeu? É o mal necessário. Se o teu médico te passou, ele sabe o que você precisa. Se você... Eu tava sofrendo muito, sofro muito com esse refluxo. Então assim, eu não me arrependo de ter feito o exame. Mas assim, na hora que eu tava lá, me deparei com a situação. Eu realmente fiquei com vontade de sumir, sabe? De bater em todo mundo. Mas eu parei, meditei, orei, pedi ajuda. É o seguinte, gente. É uma dor suportável. Você não vai morrer. Você tem que pensar que tem pessoas que não tem nem perspectiva de vida. Assim, você que vai fazer esse exame, é muito importante. Assim, é horrível. 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 Só que você tem que pensar que tem pessoas que nem tem a oportunidade de fazer o exame. Tem gente que tem diagnóstico de que vai morrer, que tem dias, que tem semanas, que tem meses. E a gente não. É só um exame. Depois que isso passar amanhã, por exemplo, eu tenho certeza que eu vou estar melhor. Vou estar medicada. Hoje eu tô tendo essas dificuldades. Então assim, pensa que tudo vai dar certo. Que é só um momento de meia hora. E uma coisa que eu vou falar pra vocês que pode ser muito legal. Depois que eu fiz os exames, o médico falou pra mim o seguinte. Eu tô de dieta há um mês, gente. Eu não tô comendo nada que tenha leite. E nada que tenha farinha de trigo. Basicamente, não tô comendo nada. Há um mês. E sabe o que o médico falou pra mim? Ele falou que eu poderia comer hoje o que eu quisesse. Sabe o que é você comer porcaria sem culpa? Exatamente hoje. Quando eu saí hoje do hospital, sabe o que eu fiz? Não conta pra ninguém. Mas eu comi no Mac. Nossa, eu tava louca pra comer no Mac. Bebeu uma Coca-Cola. Gente, eu comi. Comi. E não tô passando mal. Graças a Deus. Significa que eu acho que não é crônico, né? Meu problema. Que tem um tratamento mais fácil. E daqui a pouco, eu vou comer uma bolinha de queijo. Vou comer um croquete. Vou comer um chocolate. Tudo isso que me faz mal. Sabe por quê? Infelizmente... Infelizmente... Agora vem a notícia triste. Infelizmente... Eu preciso passar mal. O objetivo desse exame de pHmetria... Ele vai medir o pH. Então, ele precisa que eu passe mal. Que eu tenha refluxo. Pro aparelhinho medir. Ah, e também... Gente... Nesse exame... Você também tem uma... Você vai ganhar uma... Um diário. Lá você vai anotar... Se você tem mal-estar. Se você não tem. O que que você tem. A hora que você passou mal. Eu, por exemplo... De mal-estar, tô tendo bastante náusea. Bastante enjoo. Tô sentindo dor no meu dente. Do lado direito. E dor no céu da minha boca. Também do lado direito. E... Deixa eu mais. Ah, e a hora que você for dormir e acordar. E eu também tenho que marcar também nesse diário. Quando eu comer. A hora que eu comer. E quando eu terminar de comer. Basicamente é isso. Bom, gente. Desculpa a minha voz. A minha apresentação tá péssima. Esse vídeo não vai ficar legal. Mas assim. Eu queria realmente estar aqui com vocês. Pra estar compartilhando. Porque assim. Eu fiquei tremendo. Na hora que eu fiz o exame. Eu vomitei bastante. Como eu falei com vocês. E lá eu não rolava do meu olho. Sem eu querer. Sem eu ter controle. Foi bem pavoroso. Mas eu tenho certeza que... Vai dar tudo certo. Tá? Bom. Amanhã eu vou tirar. Que é só o prazo de 24 horas. Pra poder ficar com esse... Esse... Esse aparelhinho aqui. Então eu acredito que amanhã eu vou estar bem melhor. E eu vou gravar outros vídeos pra vocês. Eu vou mostrar meu cabelo longo. Porque não deu tempo. Bom, gente. É isso. Espero que tenham tirado dúvida. Qualquer coisa. Estou às ordens pra tirar qualquer dúvida pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo. Não deixem de curtir. Não deixem de se inscrever no canal. E é um prazer estar dividindo isso com vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Bom, meninas. Hoje já é outro dia. Eu dormi. Sem travesseiro. Como o médico recomendou. E comi tudo que é porcaria também. Que me fazia mal. Conclusão. Não passei mal. E dormi sem travesseiro. Também não passei mal. Não dormi muito bem. Porque... Por causa disso daqui, né? Que tá em mim e tal. Mas assim. Com medo de bater aqui, né? Nos botões. Mas assim. Dormi bem. Tirando isso. Bom, agora eu vou lá. Na clínica. Vou tirar esse aparelho. Não sei como eles tiram. Tô com um pouquinho de medo. Porque deve me incomodar. Mas depois eu conto tudinho pra vocês. Tá bom? Tchau. Tchau. Oi meninas. Acabei de chegar em casa. Fui lá tirar aquele aparelhinho. Que tava aqui em mim. Ainda agora. Bom. Fui lá. Quando eu cheguei. Não demorou 10 minutos. Eu cheguei lá na clínica. É... A enfermeira pediu pra eu sentar ali. E foi o médico. A enfermeira pediu pra eu sentar. Eu falei. Ai moça. Tira devagarzinho. Tá? Ela puxou. Quando eu vi. Já tinha tirado. Bom meninas. É isso que eu tinha pra contar pra vocês. Agora minha voz agora tá direita. Agora eu posso falar. Toda feliz. Alegre. Bom. Esse vídeo gente. Não é pra... Ficar botando ninguém pra baixo. Não é pra poder ficar contando é... Sobre doença. Sobre problema. Não. Esse vídeo. É pra contar pra vocês. A minha experiência. E pra ajudar quem vai fazer o exame. Então assim. Tem gente que já de repente. Eu fiquei com medo de pesquisar antes o vídeo. Eu fiquei morrendo de medo. Mas assim. Quem de repente quer pesquisar. Não fica com medo. Porque as vezes assim. Você pode ter certeza. É um mal necessário. O médico. Se ele pediu pra você. É porque ele sabe o que é bom pra você. Então assim. Pra não virar uma coisa mais grave. Mais difícil pra tratar. Então assim. Siga sempre a orientação do seu médico. Bom meninas. É isso. Não deixe de se inscrever. De curtir o vídeo. Muito obrigada. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.